Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade e eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Seu João Domiciano Alves, um motorista de entregas, hoje aposentado. Mora aqui na rua Ayrton Senna e que conheceu pessoas do convívio de Ayrton Senna durante essas passagens que teve por São Paulo. Quem eram essas pessoas, seu João? Eu conheci alguns jornalistas. Conheci na época a família do Rubinho Barrichello, que era chegada a eles também. Adoí o Sofite Paldi. E alguns amadores que gostavam de corrida. E da família do Senna? O Senna eu conheci muito a Viviane. Viviane é irmã dele? Irmã dele, sim. Por que? Que tipo de conhecimento? Ela sempre estava nos eventos lá. Na época ela já era um pouco mais velha do que a Ayrton. E ainda dava muito sentido para ele. Era uma profissão que ele gostava muito. E Deus do Guri, ele dizia lá que ia lá e assistia e vibrava com as corridas, quando ele ainda nem tinha intenção de ser piloto, eu acredito. O senhor chegou a conhecer ou se encontrar com Ayrton Senna? Ah, várias vezes. Até ele era o aeroporto. Na época eu vi ele várias vezes no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. No Ayrton, no Cumbica ali eu não cheguei. Porque esse aeroporto de Cumbica é um pouco novo, né? E eu já não estava mais em São Paulo nessa época. Mas eu vi ele várias vezes no aeroporto lá. O senhor chegou a assistir a corrida protagonizada pelo Senna? Sim, em São Paulo. Lá em São Paulo mesmo, em Interlagos? Em Interlagos. Ganhou, perdeu? Algumas ele perdeu. Tinha um cara na época muito bom, que era o Alain Prost. Isso. E um outro lá que era meio maluco, que eram bons pilotos. Eram bons pilotos. O Nick Lauda e outros. O que o senhor lembra do Ayrton Senna? Eu lembro do Ayrton Senna que ele era um profissional muito dedicado. Era um cara que tinha muita raça, assim, muito patriotismo, sabe? E às vezes ele ganhava a luta, mas ganhava aquela briga ali na pista, mas ele ainda não estava contente. Ele achava, às vezes, que ele poderia ter sido melhor ainda, sabe? E era um piloto que gostava muito de chuva. Não tinha medo, entendeu? E os outros pilotos tinham receio. Ele não. Ele dizia que ele não tinha receio. Qual é o legado que o senhor acha que o Senna deixou para o brasileiro? O legado que eu acho que ele deixou foi que ele era um cara brasileiro, que usava a camisa, assim, onde ele estivesse, entendeu? Com as nossas cores. E que para os meninos, para os jovens naquela época ali, foi um legado, assim, inesquecível. O senhor sabe que nesta quarta-feira se completam 25 anos da morte do Senna? Sim. Sabia. Sabia? Sim. O senhor acompanhou o episódio do acidente do Senna? Não, eu não acompanhei, mas eu... era um domingo, por sinal. E quando aconteceu isso aí, nós estávamos se deslocando de Canoas, onde nós morávamos, para cá. Nós estávamos até cuidando aqui da área, aqui, para arrumar o terreno e tal, que era muito úmido aqui, era muito... tinha que aterrar, né? Então, quando nós estávamos nos deslocando, nós subimos do desastre. E assistimos depois a reprise do acontecimento via televisão, né? Mas todo mundo, naquele dia, naquele domingo, ficou chocado, porque ninguém esperava, né? Porque ele estava no auge da... na carreira dele, né? O senhor acompanha a Fórmula 1 hoje? Ah, às vezes, assim. Tem um piloteiro que eu gosto muito dele, que é o inglês lá. O Luiz... Luiz Hamilton. Luiz Hamilton, acho muito bom. Tá bem. E era um cara que, na época, quando era guri, já se dizia fã do Edsona. Inclusive, ele tem capacete, algumas coisas dele, com relíquia, né? Tá bem. Muito obrigado. Valeu. Marcos Roldão Brum. Completa 26 anos neste 21 de maio. Curiosamente, neste dia 1º, quarta-feira, 25 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna na curva de Tamburello, no Grande Prêmio de Imola, na Itália. Obviamente que tu não assistiu o Ayrton Senna correndo, mas sabe quem foi? Sim, sim. Chegaste a ver a corrida dele depois? Sim, sim. Na filmagem da RBS. E o que te parece o Ayrton Senna como piloto? Qual é a classificação? Qual é a imagem que ele te transmite, Marcos? Ah, ele foi o auge dos pilotos, né? Acredito eu que, para muitos pilotos, ele foi o maestro da corrida em si. Se tu tivesse que dizer alguma coisa sobre a Ayrton Senna, com quem tu não conviveu, de quem tu só assistiu os VTs de corridas depois, mas ainda assim foi um grande piloto brasileiro. O que tu falaria sobre ele? Que ele foi um grande piloto e vai passar geração por geração e vai ser sempre lembrado. Legenda Adriana Zanotto